Olha, Rio Preto está respirando cultura. Começou ontem o Festival Internacional de Teatro, que mesmo com chuva, não perdeu o brilho e atraiu muita gente na apresentação de abertura. Luz, música, arte e assim, sentado no chão mesmo. O feat 2019 começou. A chuva bem tentou atrapalhar a abertura do festival, mas o espetáculo foi transferido para o Graneleiro e o público veio em peso. Ah, eu estou gostando muito, está maravilhosa. Toda a programação, todo o planejamento dessas próximas semanas vão mobilizar a cidade de uma maneira muito positiva. Depois das homenagens aos criadores do feat, que completa meio século, foi a vez de retratar a trajetória de Elza Soares, num espetáculo que foi adaptado para um pocket show, mas com o mesmo brilho e musicalidade da mulher do fim do mundo, contemporânea e que representa a luta e a força. Larissa é uma das atrizes que interpreta a cantora e tem traços muito parecidos. E aí eu estudei para realmente me aproximar ainda mais, né, do timbre, da voz, do corpo, né, o jeito. E para mim só me acrescentou ainda mais ferramentas, ainda mais coisas, porque a Elza é uma artista incrível. Durante o show, até o prefeito de Rio Preto ficou de queixo caído, com tamanha semelhança, que vai muito além da aparência. A celda veio de Campinas e há pelo menos 10 anos não perde uma edição do feat. Fã de Elza Soares, ela fez questão de participar da abertura do festival. Vou tentar ver o máximo que eu puder, não é, de peças, e eu consegui para quatro, né, agora. Vamos ver o que eu consigo, se tiver alguma, né, alguma brechinha aí, que eu conseguir eu vou ficando. A partir de hoje, por onde o Rio pretende se andar, vai se esbarrar com o feat. Serão 60 apresentações em 25 locais diferentes. Às vezes a pessoa não se programou ou não tem o hábito de ver teatro, ela encontra numa praça, a Praça Rua Barbosa, no Shopping Azul, na rodoviária, nos distritos, na região norte. Essa é a jogada do feat, cada vez mais ampliar seu público. Com o apoio do Sesc São Paulo, o festival conta com peças nacionais e internacionais, que prometem deixar essa 50ª edição ainda mais especial. Cada vez que eu venho aqui eu noto a pujança e a força de Rio Preto, também graças a essa valorização da cultura cada vez mais presente, especialmente nesse festival que já faz 50 anos. Rio Preto vai respirar cultura, porque ela é uma cidade que tem vocação e que tem realmente muitos adeptos. Portanto, é o teatro, as artes cênicas indo ao encontro da população.